Você está com um problema no casamento, suas emoções são burras, problemas financeiros, emoções burras, problemas conjugais, emoções burras, escolhe o parceiro ou parceiro errado, emoções burras, fala, maltrata quem você ama, emoções burras. Vamos começar de uma forma lúdica, hemisfério esquerdo, ele representa, apenas representa o hemisfério racional e cognitivo, tá? Então eu vou contar essa poesia, ele diz, eu sou um cientista, eu sou um matemático, eu amo o que reconheço, eu classifico, eu sou exato, linear, numérico, eu sou analítico, eu sou estrategista, sou prático, sempre no controle, um mestre das palavras, dos números da linguagem, eu sou realista, calculo equações e brinco com os números, eu sou a ordem, eu sou lógico, eu sei exatamente quem eu sou, o hemisfério esquerdo ou racional é um drive forte na sua vida. Agora, vamos ver o outro hemisfério, eu sou o hemisfério direito, eu sou criativo, o espírito livre, eu sou paixão, sou saudade, sou sensualidade, eu sou o som das gargalhadas, eu sou o gosto, a sensação da areia nos pés descalços, sou movimento, cores vivas, sou o anseio de pintar a tela em branco, eu sou a imaginação sem limites, eu sou o toque, eu sou o beijo, eu sou sensação, eu sou arte, eu sou a poesia, eu percebo, eu sinto, eu sou tudo o que eu queria ser. Você pode dizer os dois, todo mundo é os dois, sempre um mais do que o outro, mas todos são os dois. Um fala do lado racional e o outro fala do que nós vamos tratar aqui, que é o lado emocional. Eu quero começar quebrando mitos em verdade sobre inteligência emocional. A primeira em verdade é acreditar que a inteligência emocional está apenas ligada a autocontrole. Você vê uma pessoa que perde a calma com facilidade, aí diz, ó, não tem inteligência emocional. Isso não é inteligência emocional. Então, a pessoa descontrolada, isso não é, denota uma pessoa sem inteligência emocional. Isso técnico e cientificamente é um dezoito avos do que é inteligência emocional. Então, esse é o primeiro mito, tá certo? E a Paulo, como é que é uma pessoa com inteligência emocional? São essas características básicas de quem tem inteligência emocional. Autoconfiante, autocontrole, busca superação, resolução de conflitos, flexível, honesto. Honestidade é algo inerente a pessoas que têm inteligência emocional, focado, humilde, otimista, tem iniciativa, fora da zona de conforto, servir ao próximo. Quem tem inteligência emocional tem essas características, tem esses predicados. Se você, se eu te conferir nesses quatro dias inteligência emocional, você vai sair aqui mais autoconfiante, mais autocontrolado, buscando superar, sair da zona de conforto, resolvendo conflitos, não criando conflitos. O Adão fala assim, caraca, mito dois, deixe as suas emoções em casa. Cara, para ter sucesso, no trabalho tem que deixar as emoções em casa. Ninguém deixa emoção em casa. Não existe emoção em casa. Você sem emoção em casa, você é um zumbi. Zumbi não tem emoção. Ser humano, cachorro tem emoção. Animais tem emoção. Não existe a possibilidade de deixar a emoção em casa. O que você precisa é trazer com você emoções do que, gente? Em ter... Falem comigo, emoções do que? Quem lembra que esse é o Dr. Spock? E esse cara, ele era um alienígena que estava na nave lá do comandante. E olha só, ele era tido como um ser evoluído. Por quê? Porque ele não tinha emoções. É um mito incorreto. Pessoas sábias, elas têm emoções. Mas que tipo de emoção? Inteligente. Claro. Não existe uma pessoa sem emoção. Existe uma pessoa com emoções. E outro mito que eu não botei aqui. Pessoas estão dizendo, você tem que gerenciar suas emoções. Ei, ninguém gerencia emoções. Você pode até tentar controlar suas emoções. Mas ninguém gerencia emoções. Se você ver alguém dizendo para gerenciar emoções, pergunta como que ele gerencia. Não existe. Existe você corrigir suas emoções. Curar suas emoções. Não gerenciar. Você pode até controlar suas emoções até um certo ponto. Mas ninguém gerencia emoções. Não existe gestão da emoção. Vamos lá. E o terceiro mito. Acreditar que é a razão e o conhecimento que conduzem suas decisões na vida. Vocês vão ver aqui agora. Eu vejo linhas filosóficas que defendem a razão. Inaltecem a razão. Porque a razão vai mudar sua vida. É neurologicamente completamente inverdade. Então emoção é a energia. É a propulsora das nossas vidas. Emoção é o que nos leva a agir. Todas as emoções são legítimas e necessárias. Raiva é legítima e necessária. É. Fúria. É. Fúria. É legítimo e necessário. Medo. É legítimo e necessário. E tem pessoas dizendo que tem emoções ruins que não devem ser. Toda emoção é legítima e necessária. Se usada no momento certo e na intensidade certa. Toda emoção é completamente legítima. Legítimo e necessária. Se você usá-la na intensidade e no momento certo, a gente vai ver isso. O que você vai perguntar para você é. Essa emoção é a emoção certa? Essa emoção, ela está adequada a essa situação? Essa emoção está na intensidade certa? E você vai entender o que é isso daqui a pouco. Então lembrem-se. Emoção é a energia propulsora de nossas vidas. É o que nos leva a agir e agir certo. Paulo, você está querendo dizer? Eu quero dizer isso aqui. Emoções inteligentes. Se você construir. Se eu conseguir te ajudar a construir emoções inteligentes. Você vai ter ações, comportamentos extraordinários. Vão te fazer emagrecer naturalmente. Vão te fazer ganhar dinheiro naturalmente. Vão te criar musculatura naturalmente. Ser um pai naturalmente. Quando você tiver emoções corrigidas. Emoções inteligentes. Você vai ter ações naturalmente inteligentes. Ações que vão te prevalecer. Agora. Se suas emoções são burras. Elas vão te levar às ações. Comportamentos negativos e maléficos. Emoções inteligentes te levam para o sucesso. Emoções burras te levam para o... Se você está tendo problemas na vida. Porque suas emoções são burras. Você está com problema no casamento. Suas emoções são burras. Problemas financeiros. Emoções burras. Problemas conjugais. Emoções burras. Escolhe o parceiro ou parceira errada. Emoções burras. Fala. Maltrata quem você ama. Emoções burras. Corrigiu as emoções. Comportamentos. Decisões. Ações positivas. Você vai entender isso. Agora antes disso. Vamos entender o que é inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Definição pauliniana. Definição febraciana. Mas profundamente verdadeira. Inquiligência emocional é. Olha bem. A habilidade. Em usar as emoções certas. Na ocasião. E na intensidade. Emoções certas. Na ocasião certa. Na intensidade. E assim se conectar consigo. E tirar o seu. Melhor. Eu estou numa festa. Sou jogador de futebol. Eu estou numa festa. Ok? Estou feliz. Estou alegre. Feliz não. Mas estou alegre. Aí tem uma oportunidade. E tem uma. E aí a emoção sobe na cabeça. Emoções disfuncionais. E eu entro numa orgia. Com uma mulher. Maltrato essa mulher. Faço coisas. Erradas com ela. Ela está bêbada. E esse cara acaba na prisão. Isso nunca aconteceu. É um caso hipotético. Esse cara estava em um ambiente tremendo. Um ambiente alegre. Mas ele se conectou com emoções. Erradas. E quem se conecta com emoções erradas. Faz coisas. Erradas. Então. Paulo. O que é inteligência emocional? É se conectar com a emoção certa. Na ocasião certa. Na intensidade certa. Assim se conectar consigo. Tirar o seu melhor. E da mesma forma. Se conectar com os outros. Se conectar com a emoção certa. Ok? Se conectar com a emoção certa. Na intensidade certa. E tirar o melhor dos outros. Paulo. O que você está querendo dizer? Olha para mim. Respira. Você consegue. No ambiente feliz. Se conectar com a emoção certa. Porque tem pessoas. Quando está tudo dando certo. Eles só fazem besteira. Eu já vi pais. Chego em casa. Era para chegar feliz em casa. Para às vezes ver seus filhos. Para beijar. Abraçar seus filhos. E quando chegam em casa. Eles ficam zangados. Emoção. Errada. E muito zangados. Na intensidade. Errada. Na ocasião. Errada. E grita com seus filhos. Berra com seus filhos. A emoção daquela casa. Quando um pai chega em casa. Uma mãe. Era o que? Felicidade. Alegria. Mas ele não se conectou com a alegria. Se conectou com a impaciência. Com a raiva. Emoção errada. Numa intensidade altíssima. Gritando. Zangado. E no contexto errado. E ele tirou o que dele? O melhor ou o pior? Esse mesmo pai. Essa mesma mãe. Se conectando com a emoção errada. Numa intensidade errada. E tirou o que? Dos filhos. O melhor ou o pior? Quantos pais? Quantos filhos aqui? Todo mundo é filho. Todos somos filhos. Quantos de nós sofremos? Não porque nossos pais não nos amassem. Mas simplesmente porque eles não conseguiam. Se conectar com a emoção certa. Na intensidade certa. E na ocasião certa. E sofremos extraordinariamente. Absurdamente. Não porque eles não nos amassem. Porque eles não tinham inteligência emocional. Quantos empresários e líderes aqui? Quantos funcionários? Estão na empresa e chega o líder. E o líder se conecta com a emoção errada. Raiva, impaciência, medo, angústia. Se conectando com a emoção errada. Na intensidade errada. Ele tira o pior de todo mundo. E a empresa é melhor quando o líder está fora. E não só por gratidão. Mas pela paixão que eu tenho pela Fabra Cis. E a empresa é melhor quando o líder está fora. E até a próxima. E a empresa é melhor quando o líder está fora.